O Prout hoje é um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. De repente, filosofando um pouco, conversando com a Solange, que é quem me ajuda a fazer tudo isso, a gente resolveu falar sobre sonhos. Sobre sonhos de quem está vivendo a Olimpíada, de quem está buscando medalha, de quem treinou um ciclo olímpico de quatro anos para chegar onde chegou. E a gente vai contar com a presença ilustre de uma convidada lá de Tóquio, diretamente de Tóquio, Glenda Kozlowski. Oi, gente, tudo bem? Eu acho que estar numa Olimpíada para falar sobre sonhos é a maior fonte de inspiração que tem, né? Eu acho que cada um dos 11 mil atletas que vão passar aqui por Tóquio, todos eles em algum momento tiveram um sonho. E esse sonho pode ter começado bem pequenininho, que foi ganhando força, que foi ganhando tamanho, até, eu imagino, chegar nos Jogos Olímpicos, né? Qual é o atleta que não sonha, que não deseja ganhar uma medalha olímpica? E estando muito ali perto do time Brasil, dentro ali do coração do Comitê Olímpico Brasileiro, acompanhando os atletas de perto, isso fica cada vez mais claro na minha cabeça, né? Como esses sonhos são importantes, como a gente tem que sonhar mesmo, e como esses sonhos não precisam ter limites, né? Quanto mais a gente consegue tirar os limites, quanto maior for esse desejo, né? Ele sem barreira, sem preconceito ou sem conceito, apenas um sonho, apenas uma vontade muito grande. Quanto mais genuíno isso é, mais forte ele fica e mais realizável ele também fica. Por isso que eu acho que todos nós temos que acordar sempre com um sonho. Esse sonho pode ser diário, esse sonho pode ganhar meses, esse sonho pode levar anos, mas de alguma forma ele tem que começar como um sonho. Vim aqui agora e falar depois da Glenda, falar depois de tudo que ela fala, falar depois de tudo que ela pensa, é um desafio, mas também um sonho. Então, acho que indo um pouquinho para fora da quadra, pelo que a gente viu nesses primeiros dias de Olimpíada, o sonho da Raíssa, menina do skate, que alguns anos atrás sonhava em conhecer a Letícia Buffoni. E agora, cinco anos depois, ela está dentro de uma Olimpíada, ganhando uma medalha de prata, com a Letícia Buffoni como melhor amiga, torcendo por ela ali fora da pista. Isso realmente é indescritível. Indo para o mar, indo para o surf, o Ítalo Ferreira, que através da própria Glenda, falou que todas as noites sonhava com a medalha e acordava às três da manhã para poder conversar com Deus. E aí ela pergunta, mas por que exatamente às três da manhã? E ele responde ali claramente, acreditando fielmente que às três da manhã, Deus não está tão ocupado atendendo a tantas pessoas, que Ele poderia às três da manhã poder talvez ali atender Ele melhor. E aí a medalha veio. E não só a medalha, mas também a medalha de ouro, e a primeira medalha de surf da história. Ou seja, sonhos realizados através desses dois atletas que realmente mostraram que tudo vale a pena, quando a gente acredita no nosso sonho. E concluindo, para fechar, voltando para dentro da quadra, voltando para o tênis, que é aquilo que a gente vem falando ao longo desse último ano, aqui no Approach, o sonho da Luísa, da Luísa Stefani e da Laura Pigossi, que há mais ou menos uma semana, dez dias atrás, nem classificadas, elas estavam para a Olimpíada. Acabaram se classificando, entrando ali com algumas desistências, foram para jogar a chave, entraram, ganharam duríssimo primeira rodada, duríssimo segunda rodada, surpreenderam na terceira rodada e agora estão ali prestes a brigar por uma medalha. Jogando a semifinal, independente de contra quem, independente do que aconteça, um sonho totalmente inatingível, há 10, 15 dias atrás, agora totalmente palpável, muito próximo para elas. A torcida aqui é enorme para que elas consigam não só realizar o sonho delas, mas acho que realizar o sonho de todo o tênis brasileiro. A torcida aqui é o sonho de todo o tênis brasileiro. A torcida aqui é o sonho de todo o tênis brasileiro. A torcida aqui é o sonho de todo o tênis brasileiro. A torcida aqui é o sonho de todo o tênis brasileiro.